Chama o vizinho que pé na rua já vai começar A gente já está quase chegando no final do pé na rua Mas antes de ir embora, a gente veio aqui para o cantinho de leitura do Procrio Onde a gente vai conversar com a irmã Natília Tudo bom, irmã? Tudo bem, irmã A irmã já mora aqui há 20 anos E vai contar um pouco da gente como é a realidade Como é o dia a dia que ela tem enfrentado aqui na comunidade Perfeitamente 60 anos, 66 anos de vida 50 de doação ao irmão E 20 anos, como você está falando, aqui na favela do Pina É uma vida muito interessante Porque aqui tem verdadeiras pérolas soterradas na lama O que falta são oportunidades Por exemplo, uma escola em tempo integral Num ambiente como este, de risco É muito importante, é urgentíssima Eu sei que no Recife já tem mais de 8 escolas em tempo integral Mas não sei Na favela, principalmente Pina, não temos Mas essa vida de entrega que a senhora leva Ela certamente tem muitos desafios, muitos obstáculos Mas também deve ter algumas alegrias Quais são as coisas que te deixam mais feliz nesse trabalho? Muitas vitórias Uma delas que é uma vitória aqui, visível É a nossa Sara Freitas Criada por nós na favela Entrou na faculdade com 17 anos Hoje é uma profissional de manchia, arquiteta Já está fazendo pós-graduação É um trabalho concreto Que as mães sabem Se você dá assistência Se você acompanha seus filhos Eles vão chegar em algum lugar E um lugar bom É por isso que vocês tentam envolver sempre a família No trabalho aqui no Procrio? Para nós a família é essencial Até porque nós temos 4 horas com a criança aqui De manhã e de tarde eles estão na escola Mas a maior parte que a criança vive é com a família E a família precisa se estruturar mais Mas com apoio Então é importante a família ter mais assistência O nosso projeto, nós somos 70 crianças Damos um apoio a 75 crianças De 7 a 14 anos E nós temos 62 famílias nas nossas mãos Mas precisa-se fazer muito mais pela família O que a senhora acha que aqui Na comunidade do Bode Falta a família fazer Falta o Estado fazer E falta a sociedade fazer A família mais organizada Com mais apoio Mais envolvimento do governo Mais envolvimento da sociedade As empresas viram aqui Ter coragem de entrar no Bode Porque não podem só ter imaginalidade Tem também muitas pérolas Repito, preciosas Soterradas na lama E precisa alguém para lapidar Para dar oportunidade Nós temos um bazar aqui Que nós vivemos de doações Que é uma benção Se a gente tiver o que vender no bazar A gente tem que pagar água, luz, telefone, gás Com esse bazar Qualquer doação Seja roupa, calçada, objeto Tudo que uma pessoa pode usar Ou se pode botar numa casa Nós recebemos E é uma benção Eles chegam no bazar E dizem Manatilha que dê a novidade Portanto as escolas se envolverem Os alunos se envolverem Fazer aquela campanha diária Não no final do ano O final do ano é importante É o Natal Mas a criança Nasce todos os dias Com necessidade de ser vestida E alimentação Irmã, a senhora acha que a sua história É uma história de sucesso? Muito grande Uma história de sucesso É por isso que eu estou aqui Porque eu acredito naquilo que faço E faço aquilo que eu acredito Irmã, a gente tem um vinheta no Pé na Rua Que chama microfone aberto Onde as pessoas podem falar aquilo que quiserem Então a gente vai terminar as entrevistas Com o microfone aberto para a senhora Para a senhora olhar para a câmera E dizer alguma coisa Que tenha vontade de dizer na televisão E ainda não disse Ótimo, ótima oportunidade Eu tenho uma oração Que eu rezo constantemente comigo E gostaria que vocês tivessem essa oportunidade Ó divino e oculta-me Sinto que muitas vezes falho Na oração e na vida Mas me alegra saber Que bem dentro de mim Tu ora sem cessar o Pai Dá-me a graça nesse instante De ficar quieta Entrega aos teus cuidados Aberta ao teu amor E assim deixar-me levar pelos teus caminhos Relaxa meu corpo Acalma minha mente Tranquiliza meu coração Para que possa trabalhar-me Do jeito que tu desejas Amém Essa oração é feita Foi feita por Frei Angelino Um eremita que tem 83 anos de vida De doação e de amor